Estamos aqui na Problemática, o canal da Alcaris. Olha só essa situação aí. Triste e lamentável de se ver. Isso aqui é o esgoto todo de Arraial do Cabo, gente. Esgoto todo de Arraial do Cabo, indo para a nossa laguna. Aqui, olha só, chega aqui cremosa, cremosa a água, grossa. Isso aqui, rapaz, é uma bomba relógio preste a explodir na laguna de Araruama. Se isso aqui estourar, gente, pode dar a laguna de Araruama como morre. Pablo, você é candidato a vereador? Eu não sou candidato a vereador, eu não quero nada das abelhas de política, não sou nem pré, nem candidato a porra nenhuma. Tem uns bobalhão que fica falando, ah, Pablo, você está fazendo isso porque você é candidato a vereador, é isso. Que eu já filmei isso, que eu não gosto de filmar isso não, rapaz. Gosto de ficar vindo filmando isso aqui não, quero filmar coisa bonita, mas só tem tristeza para filmar. Já que isso aqui é seu, então vem cá e limpa essa merda aqui, rapaz. Vem cá e limpa essa merda. É, isso aí é triste realidade, a gente tem que gostar de triste realidade. Porque é triste você ter uma realidade dessa, Pablo. Eu quero, rapaz, isso aqui está acabando com a nossa laguna, rapaz. Araruama, rapaz. Isso aqui é o cocô todo de... Toda a população tem que pegar seu celular e vir aqui fazer um vídeo. Vem aqui fazer um vídeo, mostrar essa putaria. Não é uma pessoa achar que isso aqui é dela. É, se for dela, manda limpar essa porra. Tem que limpar, se é dela, tem que limpar. Se é limpa aqui, cai limpa. Aí fica tirando fotinho e querendo... Ah, é meu, é meu. Olha aí, eu fiz, é meu. A gente quer que resolva essa merda. A gente quer que resolva essa merda aí, ó. A gente está batendo para resolver essa merda aqui. A gente bate para resolver essa merda. Só que não é nosso, não. A gente não queria nem estar aqui fazendo essa porcaria, não. É isso aí. Dá uma ida ali. Dá uma ida ali do lado aí para a gente ver como é que está essa porcaria aí. Isso aí, vai lá na Praia do Forte, Pablo. Isso aí, Praia do Forte. Praia do Forte aí, gente. Vamos passar isso aí cremoso. Olha como está isso aí cremoso. Você vai sair na Praia do Forte. Vai sair na Praia do Forte. Primeira é ilha do japonês. Japonês ali vai ser atingido. Canso de fumar a Praia do Forte, uma água verde dessa aqui, que está indo para lá, gente. Isso aqui vai destruir aqui a Praia de Figueira aqui, de Monte Alto. Vai pegar o Custão ali. Vai pegar o Buqueira. Vai sair lá na Praia do Forte, essa merda aqui. Mas vai desgravar. Quando entrar na lagoa, vai desgravando tudo. Vai matando peixe, camarão. O que vier pela frente, essa água maldita aqui de esgoto, vai acabar com tudo. Isso aqui, o secretário de meio ambiente sabe. O consórcio sabe. Os prefeitos sabem, mas não fazem porra nenhuma. Tá aí, ó. Tá aí, tudo sujo. Aí vem dizer que a gente é candidato. Pô, eu fico puto com isso. Porque o cara quer desmerecer o nosso trabalho dizendo que a gente é candidato. Eu não sou candidato a merda nenhuma. Você também não. O que ele quer dizer com isso? É, entendei. Ele quer desmerecer o nosso trabalho porque a gente mostra a verdade. Às vezes é até mandado, né? É, tem mandado por vereadores, prefeitos. Mandado pra desqualificar a gente. Desqualificar, mas a gente mostra a realidade aí. Olha só aqui, absurdo, gente. Se isso aqui é normal, vem tomar um banho aqui. É, vem cá, dá um mergulhinho. Se isso aqui é seu, limpa essa porra, para de falar, rapá. Falar até papagaio fala. Ah, vamos dar uma olhada ali na outra podinha. Vamos lá, vamos lá, vamos mostrar a realidade, rapá. Aqui a gente tá pra mostrar a realidade. A gente tá aqui, chega de ficar quieto. E não tem nem conversa, sentar num papo antes da mesa pra conversar, não. O problema já tá aí, pô. O problema tá aí, é só resolver. Aí vem falando assim, fala assim, vem cá pra conversar com a gente, pra vocês ouvirem. Já tá aí, pô. Eu ouvi, quero ouvir nada não, quero solução pra essa porra. Não tem conversa não, a gente quer a lagoa limpa. É, vocês são pagos pra fazer o serviço, pô. Fecharam o canal do Pontal lá pra não jogar na praia, joga tudo a merda na lagoa. Na lagoa, tá querendo... Era um canal limpinho isso aí. Exatamente, era limpinho, cheio de peixe. Rapaz, a gente pegava badejo, rubalos, tudo aqui. Viu? Essas batatas. Aí, pô. Isso, isso aqui tá limpo, ele tomou banho aqui, né, pô? Exatamente, ele tomou banho ali, pô. Há uns anos atrás, a gente pegava aqui, badejo, tainha, pirumbeba, tudo aí, ó. Essas barcaças aí. Hoje você só pega titica, cocô e xixi. Essa é a verdade. É triste, gente, é triste mesmo. Você vê a poluição, espuma de poluição, esgoto, água esverdeada. Produtos químicos. Produtos químicos, não existe uma vida nessa lagoa. Só bactérias. Isso aí é o risco. É o risco, ele tá tomando aí, ó. Chegar uma doença braba na lagoa. Aí vem uma pessoa, vem dizer que isso aqui é dela. Tirar foto, não. Eu vi primeiro. Tá limpa, né? É limpa essa porra. Se é da pessoa limpa. Vem tomar um banho aí, pra ver que isso tá limpo. O Jânio Mendes veio aqui, em 2011, avisar que isso aqui vazar seria o maior crime ambiental, tá? 2011. Exatamente. Já tá tudo vazando, ó. Porque abriram ele de propósito. Fecharam o canal da Álcool, eles aumentaram o nível de abril de propósito. Concretaram, concretaram. Lá, o canal do Pontal, né? Lá, pra jogar pra cá criminalmente. O Jânio já avisava de 2011. Exatamente. Tá aí, a pouca vergonha tá aí. Tá aí. Então é de Jânio isso que ele que avisou primeiro. Exatamente, exatamente. Aí tem um bobão que fala, você é vereador, você quer dizer isso aqui, eu não quero ser porra nenhuma, eu quero que dê a solução disso aqui. Isso aí. Isso aí. Isso aí é verdade. E não usa o nosso nome não, ó. É isso aí. Valeu. Vamos junto, vamos continuar mostrando a realidade porque a Lagoa é nossa e a Lagoa News.